Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica para você. Lembrando sempre, como a gente tem feito, que você não só assiste as sacadas, mas que você coloque esses conteúdos na sua prática diária. Porque se você simplesmente está adquirindo conhecimento, hoje a gente vive num mundo de muitas informações. Mas se você não coloca isso em prática, você não vai ter como comprovar se isso faz sentido realmente. De repente você vai começar a falar da experiência do outro, mas o importante mesmo é que você vivencie essa experiência. E a sacada de hoje é a seguinte. A gentileza é capaz de abrandar os corações mais duros, pois sentindo-se amorosamente acalentados, eles revelam seu lado doce por trás da aparente rigidez. Seja gentil e transforme desertos em campos de flores. Então, certamente você já entrou num restaurante, ou você entrou no shopping, em alguma loja, querendo comprar alguma roupa, né? E você certamente já deve ter percebido a diferença que faz uma pessoa chegar com um sorriso largo, com toda disponibilidade ali, com toda gentileza, com toda educação, lhe recebendo de forma amorosa. Então, naquele momento, mesmo que a gente não esteja num dia bom, mesmo que a gente não esteja num estado de humor dos melhores, mas aquilo ali é como se fosse uma lâmina cortando o padrão, né? Cortando o padrão de qualquer tipo de negatividade que a gente tenha. Então, o ato de sorrir, né? Você ser recebido por uma pessoa que está com um sorriso largo no rosto, isso faz toda a diferença, tá? Então, simplesmente, expressar um bom dia, não expressar um bom dia, boa tarde, boa noite, de maneira mecânica, mas a gente expressar de maneira direcionando a nossa intenção. Ou seja, o nosso corpo, o nosso corpo, a nossa mente, ou seja, a nossa vibração é uma vibração de gentileza, né? É uma vibração de generosidade, tá certo? Então, percebendo isso, a gente pode acordar com essa intencionalidade, né? Quando a gente dá o bom dia para alguém, a gente não faz isso simplesmente mecanicamente, a gente faz ali colocando intenção, né? Sabendo que a gente, quando recebe um bom dia com um sorriso largo, quando a gente recebe um cumprimento, quando a gente, simplesmente, um garçom nos atende bem, com gentileza, com educação, com amorosidade, a gente se sente bem e a gente quer voltar naquele lugar. Então, procura refletir sobre isso, para que nas mínimas coisas, né? São pequenos detalhes na nossa vida que fazem a diferença. Então, procura sempre lembrar como você se sente diante de uma pessoa gentil, para que você possa treinar também em ser uma pessoa mais gentil, para que você possa treinar em ser uma pessoa que haja com mais leveza, que treine e sorri mais, porque isso faz parte da abertura dos caminhos, né? Nós abrimos caminhos, terminamos abrindo caminhos para nós mesmos, porque as pessoas simplesmente, diante de uma atitude de gentileza, as pessoas normalmente se desarmam, né? E quando as pessoas se desarmam, os caminhos ficam abertos e a gente pode criar relações também de mais qualidade, tá bom? Então, diga aí se você gostou, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário e amanhã tem mais uma sacada quântica aqui para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí, ok?